Os lombos são animais que não costumam perder a oportunidade de se alimentar. Quando eles encontram uma possível presa, eles não têm medo de atacar. Mas quando eles encontram os cangais, tudo pode acontecer. Essas imagens incríveis mostram o momento onde um grupo de lobos chegou para atacar os cangais que estavam amarrados. Os lobos queriam matar os cangais, porém eles permaneceram firmes diante dos lobos e enfrentaram um enorme grupo de lobos. Os lobos acabaram desistindo e foram embora, enquanto que os cangais só não atacaram os lobos porque estavam amarrados. Já nesse caso impressionante, um lobo apareceu de repente e começou a encarar um grande cangal rapidamente. Outros lobos apareceram. O cangal estava em desvantagem, poderia ser atacado e morto pelos lobos, então ele ficou encarando os lobos sem demonstrar medo. No final, os lobos acabaram indo embora e o cangal não matou nenhum deles, mas conseguiu sobreviver sem ser atacado. Já nesse caso incrível, um lobo foi avistado por dois cangais que saíram correndo, desesperados em direção ao predador. Em vez do lobo solitário correr para fugir, ele ficou lá parado e quando os cangais chegaram, pularam em cima dele e o mataram ali mesmo sem piedade. Tchau. 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 Tchau.